da trânsito É de Madre Oi família eu estava aqui na 12 dezinhais eu estava envolvido em um acidente, o que foi? Essesse eu estiver passando a dormir para não parar E me deu-se um comentário. Outro estava também direcionado em luz da isla e da Alemanha. Ah, eu estava aqui em Ebeus? Sim, a mínima. Abo e doce, o menor? Menor. Um de dois anos, um de quatro anos. Estou contando o estado de Abo e em Munchanã. Abo e em Munchanã, abo e em Munchanã. Não é como dizer, são dois anos, em arrastro e não está visado. Isso é assim de atinado, isso para lá. Abo e em Munchanã. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto